Bom, deixa eu chamar a Lori Elson agora pra atualizar as informações da nossa região do Cariri. Não é isso, Lori Elson? 19 horas e 50 minutos, tá mais do que na hora. Lori Elson, boa noite! Sexta-feira! A gente tá animado hoje, né? Boa noite, Renato! Boa noite a todos que nos acompanham pelo Jornal da CTV. Mais uma sexta-feira que chega. Mais um final de semana que se inicia aí, né? E vamos trazendo aqui de início os dados da Covid-19, né? Aqui na região do Cariri, bastante tranquilo. Vários municípios aí com os cabezerados. A ETAG, do município de Monteiro, Camarão, tem seus cabezerados, né? E a nível estadual, a Paraíba também se encontra aí respirando mais sossegada em relação ao Covid-19. Em última atualização aí, a Paraíba recebeu 5 mortes decorrentes da doença e 103 novos casos. Ainda foram divulgados aí, em última atualização, 167 casos recuperados. Quando a gente fala em números de leitos ocupados aqui no estado da Paraíba, os números se encontram aí da seguinte maneira. A nível estadual, temos 24% dos leitos ocupados na Grande João Pessoa, 27%. Campina Grande, 12% e o Sertão Paraimano, que é a região aqui do estado da Paraíba que mais se preocupa até o momento, possui aí 44% da sua ocupação total de leitos destinados aí à Covid-19. E olha só, Renato, a gente aí já tomou a primeira, muita gente já tomou a primeira e a segunda dose da vacina do imunizante aí contra a Covid-19, mas o secretário de Saúde da Paraíba afirmou que a população vai ter que ser vacinada novamente contra a Covid-19 no ano de 2022. Estudo aí, o secretário de Saúde, toda a população irá receber novamente a vacina contra a Covid-19 no ano de 2022. De acordo com o secretário de Estado de Saúde, o geral Medeiros, ele já anunciou a questão de mais de 300 milhões de doses da Pfizer para o próximo ano. Em fala aí do secretário, abre aço. O governo federal adquiriu milhões de doses da Pfizer para se fazer de seis em seis meses. Comentou aí então o secretário de Saúde aqui da Paraíba a expectativa de concluir a imunização contra a Covid-19 em toda a população aí com a primeira e a segunda dose, acima de 18 anos, né? Nessa sexta-feira, a Secretaria de Estado de Saúde da Paraíba está distribuindo aí mais de 156 mil doses de vacina da Pfizer recebidas ontem pelo Ministério da Saúde para serem distribuídas para os municípios paraibanos. Pelo que a gente vê aí pelo andar da carruagem, parece que vai ser uma vacina que teremos que tomar aí anualmente, né? Esse reforço aí que já é anunciado para o próximo ano de 2022 aqui no Estado da Paraíba. E com a diminuição de casos aí no município de Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima aí editou um novo decreto, aonde aumentou aí o nível de flexibilização de atividades econômicas em Campina Grande, né? De acordo com a publicação aí, o novo decreto permite o avanço em até 70% da ocupação espacial em restaurante e bares, né? O novo decreto aí tem validade até o dia 30 de novembro. Além dos restaurantes e bares e similares, o novo decreto aí estabelece que passem a funcionar com até 70% da capacidade dos museus, teatros, círculos, academias e tempos religiosos. Os protocolos básicos de segurança para esses estabelecimentos foram todos mantidos, né? O acesso de público a shows e eventos esportivos passou até 50% da sua capacidade, mas adotando dois diferentes níveis aí de exigência em termos de comprovação de imunização aí contra a Covid-19. Para ter o acesso das pessoas aos locais de shows aí em Campina Grande, neste mês de novembro, será necessário aí a apresentação do cartão de vacina com as duas doses de vacina contra a Covid-19, tomadas aí pelas pessoas que pretendam frequentar aí essas casas de shows aí no município de Campina Grande. E, com a normalidade, voltando ao Ministério Público, se reuniu aí com a UEPB, a Universidade Estadual da Paraíba, para discutir aí um possível retorno das aulas presenciais. O Ministério Público da Paraíba, que já atuou nesta sexta-feira, dia 5, uma reunião com a Universidade Estadual da Paraíba para tratar do retorno das aulas presenciais, né? Participar o promotor de Justiça e Defesa dos Direitos da Educação de Campina Grande, o Ranieri da Silva Dantas, a reitora da UEPB, né? A Célia Regina Diniz e o Procurador-Geral da Universidade D'Arcim Linhares de Azevedo. Conforme o promotor aí, o Ranieri Dantas, a reunião integra o inquérito civil aí publicado e restaurado na promotoria de educação para curar o retorno das aulas presenciais na instituição. Ao final, foi definido que a UEPB vai realizar, no período de 10 a 16 de novembro, aí uma consulta aos estudantes, técnicos, professores, acerca do retorno presencial, né? Se terá ainda este ano, as atividades se voltam ao normal este ano, independente aos senhores, professores, técnicos e alunos, em fevereiro do ano que vem, né? Do ano de 2029, do ano de 2022, em abril do ano de 2022, ou em outra data, essa pesquisa vai ser realizada aí dos dias 10 e 16 deste mês. O resultado da consulta, a UEPB também promoverá até o dia 19 de novembro. A reunião do Conselho Superior de Ensino, em pesquisa e extensão, né? Para que haja decisão expressa acerca da data do retorno das aulas presenciais aí na Universidade Estadual da Paraíba. E olha só, três cachaças paraibanas levam medalha de ouro em um concurso mundial na Bélgica, né? Essas três cachaças paraibanas aí levaram medalha de ouro nesse concurso mundial aí de Bruxelas, né? Realizadas em Bruxelas, na Bélgica. O resultado foi divulgado esta semana e consagrou aí as caixas matutas Pai de Zende, de 3,5 anos, do engenho Vaca Brava, em Areias, Paraúna e Carvalho Premium. É a Paraúna Carvalho Premium. 4 anos, do engenho Vaca Brava, em Paraúna, em Alhandra e a Rua do Brejo, do engenho São Pedro, em Areias. Como as melhores do mundo. O concurso foi realizado aí entre os dias 21 e 24 de outubro. Foi composto aí por um júri com representantes de vários países. Entre eles aí estava o brasileiro Maurício Maia. O concurso mundial de Bruxelas é realizado há mais de duas décadas. E tem se fortalecido aí como referência no mercado internacional aí, quando o assunto é cachaça, né? E essas representatividades aí da Paraíba, representando todo o país nesse campeonato aí mundial, né? E um projeto, outra informação importante, é que um projeto de lei é prevê obtenção da CNH aos 16 anos de idade no Brasil. É uma pauta aí que recorrente volta a tramitar aí entre os políticos em Brasília, né? Um projeto de lei de autoria do senador Jorginho Belo, do PL, em Santa Catarina, que permite aí a obtenção da carteira de habilitação nacional, né? A CNH para direção de veículos automotores a partir dos 16 anos de idade, né? Para tanto, propõe alterar o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, né? Como argumento, o senador ressalta aí um texto da PL, que nos Estados Unidos, né? Abre aspas, que tem números de mortes no trânsito próximo aos do Brasil. Foi constante que as mortes de adolescentes ao volante são poucos. Mais de 2 mil por ano, ou cerca de 6% do total de fatalidade. Fecha aspas. Para tentar entender aí o fundamento do projeto, e obter aí números mais esclarecedores que sustentem aí a proposta com o coeficiente de mortalidade por habitantes, né? O Jornal do Carro procurou o senador Jorginho Belo aí, entretanto, ele não quis falar aí sobre mais outros projetos, dar expectativas aí sobre o seu projeto, né? Ainda de acordo com o Melo, a maioria dessas mortes não tem nenhuma relação com a idade do contutor, né? Mas, abre aspas, com o comportamento de risco, como estar sem segurança, que corresponde aí 48%, por excesso de velocidade, que corresponde aí 30% e 1%, ou por dirigir sobre efeito de álcool ou outras drogas, que corresponde aí a 24%, quando era aí o autor do projeto aí, o senador, né? O projeto de lei aguarda a votação do plenário, além de propor alteração do Código de Trânsito Brasileiro. O texto aí determina que os atos inflacionais femininos cometidos pelos adolescentes de 16 até 18 anos, os condutores têm uma base nas normas do estatuto da criança e do adolescente, né? Ou seja, uma vez com o porto da CNH, caso provoquem mortes no trânsito, terão, a princípio, penas mais grandes, né? Fazendo uso aí das vezes que amparam aí a criança e o adolescente. Olha só, em busca do título aí, o Campinense disputa o jogo da final da Série D contra o Aparecidense, né? No próximo sábado, com a classificação aí já garantida para a próxima temporada aí, garantida aí, né? Da Série C, com acesso garantido à Série C. O Campinense agora tem esse desafio aí, né? De ser o campeão da Série D deste ano, né? Para concretizar esse efeito, a Raposa vai jogar a primeira partida com o Aparecidense em casa. O jogo de ida, né? Que será disputado no estádio Amigão, em Campinandrã, a partir das 16 horas do próximo sábado. Já a partida, que definirá quem vai sair aí contigo e a taça em mãos, será realizada às 15 horas aí do dia 13, no estádio Anibal Batista, até de Torreiro, em Aparecida de Goiânia. Além de Campinense e Aparecida, ABC e Atlético aí do Ceará já conquistaram aí o acesso para o campeonato da terceira divisão. A Raposa está de volta aí à Série C, após 10 anos aí sem ter acesso a esta divisão aí no futebol brasileiro. Viu, Renato? Tá certo, L'Orealso. Obrigado por hoje, viu? Eu que agradeço, Renato, boa noite a você. No excelente final de semana, a você e a todos que nos acompanham pelo Jornal da CDB. Empreender é mais que investimento, é acreditar no futuro. Jean Mácio Empreendimentos Investindo em sonhos Jornal da CDB. Jornal da CDB.